Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher de Deus, mulher alegre, mulher feliz, que hoje seja assim o teu dia. Eu gosto sempre de, no início, passar essa mensagem para você. Porque eu sei que, assim como eu, a nossa vida é tão corrida e, às vezes, nós ficamos tristes para baixo. Mas a palavra do Senhor diz, alegrai-vos, alegrai-vos de saber que eu sou o Senhor. Quando a palavra do Senhor diz isso para a gente, é para dizer, olha, eu, teu Deus, estou no controle. Por mais que essa situação pareça impossível, por mais que esteja doendo, por mais que já esteja há um tempo acontecendo. Mas eu sou o Senhor. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer o impossível acontecer. Então não desiste, não. Levanta a sua cabeça, alegrai-vos. Se alegrai, alegre a sua família. Seja aquela que leva alegria onde quer que você vá, onde você entra, por mais que as situações pareçam difíceis. Mas você não perde a fé e, por isso, continua constantemente alegre, em nome de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, para alegar o teu coração. E vamos falar de coisa boa, coisa leve. E é bem feminino o papo aqui, mas também pode ser aplicado nos homens. Homens têm feito procedimentos, né? Eu estou aqui com duas esteticistas, lindas e abençoadas, que é a Juliana Fernandes, que vai fazer o procedimento com a gente. Tudo bom? Tudo bom. Deus abençoe. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre a parte facial, basicamente, né? Isso, de cuidados com a pele, aproveitar a época, porque a gente está agora com um tempo melhor para começar a cuidar mesmo da pele. Verdade, e agora entrando o inverno, a gente pode ficar um pouquinho mais distante da praia, distante do sol e fazer esses procedimentos, né? Isso aí, a procura agora é maior. Tanto de clareamento, de limpeza, né? Que é muito importante e faz bem. E também vai fazer um procedimento com a gente, até uma cortez e falar sobre esse assunto. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Deus abençoe. Vamos ser cuidadas hoje. Vai ter alguma modelo que vai entrar para você passar no tratamento? Tem que ter, né? Tem. Porque senão eu ia me oferecer, gente. Pode, cuidado. Um dia de beleza, né? Mas são dois procedimentos, não dá para ser dois, né? Passar por dois procedimentos assim não é recomendado, né? Não, não. Não, é muita informação para a pele, né? Daqui a pouquinho vocês vão ver, mas tem que acompanhar o espaço feminino, hein? Vamos ter aqui a Juliana Gonçalves, já está aqui, né? Para cantar e adorar o Senhor. Tudo bom, Juliana? Tudo bem. Graças a Deus. Que bom que você retornou. A gente está aqui de volta. Obrigada. Eu que agradeço. Ela voltou diferente. Cortou o cabelo. Para quem não lembra, tinha o cabelo compridão e é um cabelo cheio, né? Por que você decidiu trocar? Já que a gente está falando de procedimentos estéticos. A mulher um pouco enjoa, né? Quando você olha no espelho e vê a mesma cara. Você estava há muito tempo com aquele cabelo compridão? Muito tempo. Sempre tive cabelo grande. Aí eu resolvi mudar. Ficou linda. Obrigada. Dá uma leveza, né? Eu também cortei um pouquinho o meu, mas estou achando que eu fiz Chanel. Sabe, tirei um pedaço, parece que eu fiz já não. Tirei só cinco dedos. Mas fiquei super animada. É bom dar o renovo, né? Esses cuidados, eles renovam a gente. Parece que o dia fica diferente, né? Você sai do lugar, de um procedimento. Mexe com a autoestima. É, mexe demais. E são pequenas coisas, né? Que podem fazer a diferença. Talvez um batom que você coloca de uma cor diferente. É verdade. Já te dá uma outra cara, um ânimo. Que assim seja a nossa vida e nossos dias. Ju, fala um pouquinho do teu trabalho, pessoal. O que está em casa, né? Conhecer. Então, gente. O CD Reina foi lançado em 2015, né? E nesse ano eu vou começar a gravar o segundo projeto. Mas eu ainda estou trabalhando com esse CD. Que é todo autoral. Foram músicas inspiradas, assim, pelo Espírito. Através da minha vida. E que o intuito é abençoar vidas sempre, né? Com as mensagens todas bíblicas. Trazendo a mensagem do Senhor através da música. Você vai cantar uma música que ela é... Você compôs em inglês. Que é o nome dela. O título é When the Day Comes. A gente estava comentando que é quando o dia vier, né? Quando o dia chegar. O grande dia que Jesus virá, né? Que é o que a gente anuncia, né? A chegada do reino. A chegada do reino de Deus. E a gente, como eu sempre gosto dessa palavra, né? Que a gente deve ser como João Batista. Que prepara o caminho para a volta de Jesus. Que a gente prepare o caminho da volta de Jesus. Proclamando o reino dele nessa terra. E esse é o chamado da Boas Novas. Anunciar, né? Anunciar a Boas Novas. E não é para temer. Mas é para se preparar. Porque esse dia vem. E que a gente vai encontrar com Deus. Ver ele face a face. E viver para sempre. Com certeza. E a gente precisa, às vezes, tirar um pouco a nossa mente das coisas da terra, né? E se lembrar que o nosso lugar não é aqui, né? Que existe um lugar melhor. É passageiro. Nós somos estrangeiros, né? Nessa terra. E é muito bom lembrar que Jesus vai voltar em todo instante, todo dia. Essa música aqui, você compôs em inglês. Tem outras também no teu CD? Ou só essa? Inglês, só essa. Mas eu tenho outras composições que ainda não foram mostradas, né? Em inglês. O próximo CD, tu acha que vai vir? Música em inglês também? Olha, eu acho que a proposta, eu acho que não. Entendeu? Eu, até essa música em inglês que tem no CD, a gente fez um novo arranjo para ela e a gente pretende lançar um clipe dela, só que em português. Legal. Então, fiquem aguardando aí. Tá bom. Então, vamos cantar ela? Vem pra cá. Vamos. When the Day Comes com Juliana Gonçalves. When the Day comes, the sun grew dark, the moon no longer shines. And the stars will fall from heaven. When the day comes, the sun grew dark, the moon no longer shines. And the stars will fall from heaven. Then the sun of man will appear, will appear. Come in the sun of man will appear, will appear. Come in the clouds with great power and glory. Oh, are you the wind? Und 같아서 you will appear. Quem vai arder em ser os Voés? Oh, will you the lamb who will return to earth? Your kingdom is forever. Receive the glory. Your glory is. Your glorious. Your glorious. Your glorious. Come. 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 Come to the kingdom. Prepare for you. Come. 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 Come to the kingdom. Prepare for you. Come. 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 Oh, will you the lamb who will return to earth? Your kingdom is forever. Receive the glory. Your glorious. Oh, will you the lamb who will return to earth? Your kingdom is forever. Receive the glory. Your glory is. The kingdom is forever. The kingdom is forever. Voltamos aqui já no nosso escritório, na nossa parte estética hoje com a Juliana que vai fazer o procedimento aqui com a Adriana. E explica pra gente qual é o procedimento que você vai fazer Então, eu vou estar fazendo hoje pra vocês uma demonstração do peeling de diamante O peeling de diamante é muito usado nessa época Mas também pode ser usado no verão Então às vezes as pessoas acham que no verão não pode tratar a pele Mas tem como tratar sim A diferença dos peelings é que O de diamante e o de cristal são peelings abrasivos que a gente faz mecanicamente E tem os peelings químicos, que são aqueles que a gente utiliza ácido Esses são os mais recomendados pra serem usados no inverno O peeling, em geral, ele faz uma remoção das células mortas Então ele é uma limpeza profunda também É muito recomendado porque a gente tem a troca da nossa pele Normalmente de 28 em 28 dias, o organismo faz isso Só que depois de uma certa idade Esses dias vão ficando um pouco mais longos E aí é por isso que a gente tem que dar uma ajudinha ao organismo Pra estar com a pele sempre boa Com menos rugas, os poros menos dilatados Viçosa Viçosa Então o recomendado é que faça uma vez por mês Que seria como se o organismo estivesse fazendo esse trabalho Que com a idade da gente não faz mais Olha que resultado através do peeling Olha, ele é um peeling que... Porque a gente quer saber isso A gente quer saber se tiver que fazer de 15 em 15 A gente fala, vai melhorar a nossa pele? Sim, ela dá vigor Diminui as linhas de expressão? Ajuda a melhorar as linhas de expressão, sim Óbvio que as linhas de expressão Dependendo do grau É mais difícil Mas ajuda nas linhas que são mais superficiais Aquelas manchinhas também Manchinhas Porque você pode associar esse peeling abrasivo a ativos Então a partir do momento que você faz essa descamação leve na pele Qualquer ativo que você for usar Ele vai ser melhor permeado É porque a pele está mais sensível e absorve mais Isso, ele vai absorver melhor Perfeito Vamos lá Vamos lá, encosta a cabecinha Queremos ver como é esse procedimento Obrigada, Vildrana Se disponibilizar também É sempre importante também É sempre importante que a gente faça uma manutenção da limpeza em casa Então que tenha um bom gel de limpeza Para, específico para rosto Não usar o mesmo sabonete que usa no corpo e no rosto Ah, não pode É, não pode Não pode Então de preferência um sabonete líquido Existem hoje no mercado vários tipos para cada tipo de pele Então a pele que é mais acneica, mais oleosa Até por conta do nosso clima Então em casa recomendado é limpeza, tonificar, tá? Eu trouxe aqui alguns produtos Ela é mista, oleosa, seca? Mista, oleosa, acneica, seca Aqui tem aquelas realmente... É, e é sensível Tem umas que são bem sensíveis Já existem produtos para ela também Que pode ter algum tipo de sensível produtos, né? Isso Todas hipoalergênicas é bom procurar também Hoje a farmácia, ela está rica nesses produtos Hoje você chega lá, qualquer uma delas está muito bem montada Mais do que nunca A gente tem visto uma variedade muito bacana Até opções para pele negra, né? Sim, opções para pele negra E é bem importante porque a pele negra é uma pele mais espessa Entendeu? E hoje a gente tem laser específico para pele negra Produtos específicos E tem até médicos já só trabalhando com pele negra Especializado Especializado Então primeiro o que você está fazendo? Primeiro só uma limpezinha, só para a gente remover Estou usando uma loção adstringente aqui Para a gente tirar o excesso de oleosidade Para poder a canetinha funcionar melhor Funciona também tirando a maquiagem, né? Isso Qualquer tipo de sujeirinha que tiver na pele A Adriana já veio só com protetor, né? Então, após a limpeza em casa Usar também a loção tônica porque ela devolve o pH da pele Então, isso é muito importante E sempre protetor solar Quando for de dia À noite, a gente tem a opção de hidratante e nutriente O hidratante a gente nunca dorme com ele Sim, o nutriente Ah, agora tem isso, gente Mais uma coisa O hidratante às vezes é mais usado durante o dia Porque aí você pode colocar e usar O nutriente são aqueles que tem os ativos que fazem rejuvenescer Ah, aqueles com... Então esses você dorme, né? Anti-aging, tratamento com colágeno Enfim, tem uma gama de produtos hoje Para mim era sabonete hidratante Mas tem o tônico Tem o tônico para devolver o pH da pele E tem o nutriente Que são aqueles que a gente usa para rejuvenescer, tá? Tem óleos também, né? Que eu já vi Tem máscaras Tem As máscaras a gente usa muito em cabine também Até trouxe uma Essa daqui que é de pérola Hoje tem com vários ativos As máscaras são usadas exatamente para nutrir De argila De argila Então vamos lá Essa daqui é uma caneta Que a gente chama de caneta diamantada Exatamente porque aqui A gente tem micropartículas de diamante E são elas que vão fazer A esfoliação mecânica Porque no fundo o peeling Ele é uma esfoliação E que você não percebe Mas ele retira esse excesso De células mortas, tá? Normalmente Feito em cabine, tá? Então Esse barulhinho é suga? Ele suga? Ele suga Ele tem um vácuo Porque aí As pelezinhas que vão soltando Elas vão sair Aqui no filtro Fica aqui no filtro da caneta Tá? E esse movimento Você começa sempre por baixo? Sempre A gente sempre começa de baixo para cima Tudo que a gente for fazer na pele A gente tem que começar sempre Fazendo um movimento Para que a pele seja Trazida sempre para cima Eu vou perguntar aqui de pertinho Não sei se vai dar para ouvir Dói? Não Não dói Não dói nada Esse não dói nada Então você vai trabalhando Toda a área Fazendo a esfoliação mecânica Que a gente chama Em toda a área Ela fica um pouquinho Ipermeriada Esse vermelhinho Mas ela volta ao normal Depois que você põe a máscara A gente vê só de tocar na pele Já fica vermelha, né? É Imagina fazer essa sucção E essa esfoliação Agora é uma época boa De trabalhar Sendo que esse peeling É um peeling super tranquilo Para você fazer Também no verão, tá? Porque ele não faz Uma descamação Em que você tem que cuidar em casa Agressiva Agressiva como o peeling químico O peeling químico É que a gente pede Para ser Nessa época de outono e inverno Exatamente porque A pele vai ficar descamando E se ela pegar sol Aí ela vai ter As manchinhas E como a gente sabe Que o sol quase não aparece Então a pessoa não vai ter Muitos riscos, né? De encontrar o sol É, a gente sempre pede Mesmo quando está nublado Para se usar o protetor solar Porque a gente tem os raios agindo Mas não tem aquela tentação Da pessoa querer sair para a praia, né? Isso aí Porque Depois de um procedimento desse É ideal evitar sol? Exposição? Exposição direta, sim Não pode ir para a praia? Não De preferência, não Pronto No dia do procedimento Nem pensar Já está gastando um dinheirinho Para se cuidar Então vamos fazer ele direitinho Então o ideal é esperar Quanto tempo? Para de repente se expor Uma semana Mas com proteção Nunca nada sem proteção solar, tá? Nunca Porque o sol ele está muito A gente assim No verão Até mesmo Até na primavera A gente está com O V em extremo, tá? E o que mais tem hoje Nas salas de dermatologia É o câncer de pele Então A gente tratou aqui Sobre o Falou sobre O câncer de pele E às vezes É uma pintinha Que você não repara E você pode trabalhar Nossa, mas agora Estou vendo Desse lado aqui Puxa mesmo, né? Puxa Olha, fica vermelho na hora O vermelho é mais Pelo atrito mesmo Dos cristais, né? E ela tem uma pele fininha Tem, porque a Adriana Ela já vem tratando a pele Até lá na clínica Ela fez Depois eu até te mostro Uma foto de antes e depois Ela fez um micro agulhamento Que também agora Já veio aqui Já veio aqui no nosso programa Ela fez um micro agulhamento Procura lá no canal do YouTube Até falo pra você Entra no nosso canal do YouTube Da Boas Novas Veja os programas Que tem todos lá, viu? Micro agulhamento Traz assim Uma qualidade na pele Absurda E também você Na hora Aplica os ativos É, mas aquele é bem mais agressivo Que esse Depende do tamanho Da agulha Eu sei que depende Tem de meio De um De um e meio De dois De dois e meio Porque isso fica até Sangrar um pouquinho É, pode ser Dependendo da Do que você for tratar Da indicação Você tem que usar ele Com uma agulha Mais profunda Principalmente quando for Marca de acne Porque é mais profundo Agora se for pra melhorar A qualidade da pele Ele não precisa ser Tão profundo Tá? Porque aí você também Requer um cuidado Do paciente Que é o mais difícil Depois que ele sai Do consultório da gente Se ele vai ter o cuidado Ou não Tem que ser responsável É, ele tem que ser Muito responsável Com a sepsia A limpeza É O cuidado com o sol E é mesmo que não esteja com o sol Um segredinho Só mulher faz Esse procedimento Não Tem muitos homens procurando Muitos homens fazem Eles estão procurando Microagulhamento sim Limpeza de pele em geral E peelings Eles são muito procurados Pelos homens Porque eles tem a pele Muito oleosa E isso aqui ajuda A reduzir os poros E na foliculite da barba? Então A foliculite da barba É muito bom tratar E é muito bom fazer O peeling químico também Porque faz a descamação Outra coisa Que eu faço muito lá A procura maior Para a foliculite barba É o laser mesmo Para a remoção dos pelos Principalmente A região do pescoço E é bacana o resultado? Totalmente Assim você vê que Na terceira sessão A foliculite é a primeira A desaparecer Que bacana E também muito procurado Por mulheres Dica para as mulheres Gente Precisa ficar com o marido Aquele negócio grosseiro? Leva lá na clínica Fala um pouquinho Da sua clínica Onde é que fica? Então A clínica chama-se Beauty Light E ela fica no Meia Lá na Dias da Cruz A gente tem um site Para vocês conhecerem Todos os procedimentos Que são feitos lá A gente tem médica lá também Uma cirurgia plástica As informações A gente coloca na tela Está na tela E assim A clínica Essa semana Fez seis anos já Parabéns Super feliz Porque na época Que estamos Hoje Graças a Deus A gente Está vencendo Vencendo a crise Porque a gente Acaba ganhando A confiança Dos clientes E aí a gente Fica mais tempo Então pronto Passou o recado Então vai lá O profissional Que a gente recomenda A gente só traz aqui Pessoas realmente Responsáveis Comprometidas Que amam fazer o que fazem É porque a estética Hoje A gente tem que ter Um cuidado muito grande Em procurar um local Para se tratar Sabe Tem que ter um cuidado Também com a organização Do ambiente Do local Saber se o local Tem termo de vigilância sanitária Isso Toda estrutura Se tem um médico Que assine por esse local Porque é importante A gente está lidando Com saúde Não é só estética Né Às vezes as pessoas procuram E é o material Que é usado em um Em outra pessoa Que precisa ter Cuidado Tem que ter muito cuidado Muito cuidado Ele está vendo É bem simples De tratar A gente só não pega Muito aqui A região da pálpebra Que a pálpebra É mais delicada Tá Agora Pode Quando faz laser Sim E é rosto mesmo Ele não estende Para o pescoço Pode estender O pescoço também Pode estender O pescoço também E você faz Colo também É só Esse movimento Assim Fez em todas as áreas E finaliza E finaliza A gente pode finalizar Uma máscara Que é o que eu vou Colocar nela Dá para ver os pontinhos De sucção final Fica Finaliza então com a máscara Passa o protetor Não Aí ela fica com a máscara Um tempinho Normalmente Máscara a gente deixa De 10 a 20 minutos E aí depois retira Se for de dia Se estiver de dia A gente vai finalizar Com o protetor Ela vai ficar com a máscara Na clínica Vai ficar com a máscara Lá na clínica Deitadinha Esperando ela agir Essa é aquela Que se falou de Que Essa daqui é de pérola Hum É para hidratação também Tá vendo Ah hoje A gente tem uma gama De máscara E você fica louca Nossa tem de ouro Tem prata Tem de caviar Tem de rubi É óbvio que assim Porque elas são cheirosas E tem cores bonitas Mas assim No fundo Cada uma vem com um ativo Que ajuda a nutrir a pele Então tem ativos Detox Clareadores Tensores Para trazer firmeza Para a pele Tem ativos De rejuvenescimento Ou só de hidratação A gente avalia a pele Na hora E faz Deixa eu só pegar aqui Gostou? Uhum É relaxante Ou é Deixa você tensa Bem relaxante Eu já estou acostumada A fazer Legal A Adriana já é cliente Lá já E esses cuidados E esses cuidados são tão gostosos Porque a vida é tão corrida E as vezes se você for fazer em casa Você não faz Não, não faz Aí você se dá um tempo Marca na clínica E você se obriga A ter esse cuidado Aí você deita Aí no local A gente põe um cheirinho Lá Acho que assim Hoje as pessoas Elas estão muito carentes Disso aqui De toque É De abraço De aperto de mão De um bom dia Olhar nos olhos As pessoas estão carentes disso Então Quando você vai Para fazer uma massagem Ou para cuidar da pele Até mesmo quando a gente vai fazer no cabelo A gente dá aquela respirada Dá aquela relaxada Do dia a dia Esse procedimento Ele dura quanto tempo? Ele leva na clínica Em média Se eu for Ionizar algum outro produto Que aí a gente utiliza Outros aparelhos Ele leva em torno de 50 minutos Se for somente o peeling com a máscara Ele vai levar uma meia hora Entendeu? Um pouquinho mais rápido É Que é mais rápido Aí Ela fica na máscara Um tempinho Se dê esses 30, 50 minutos Né? Para relaxar Para tratar Nossa É uma beleza Até os homens mesmo Ficam dormem A gente faz eles dormem lá Ficam tranquilos E falam Às vezes não pode ser sempre É impagável Mas pelo menos Uma É que você falou Uma vez No mês Pois é Ou então no dia especial Aquele dia do aniversário Aquele dia das mães Teve tanta gente que comprou lá Spa para mãe Que aí vem o peeling Vem a massagem Vem spa dos pés Agora a gente está falando Eu acho que perto Dos namorados Também Tem muita gente que procura Para dar de presente Tem sim Deixa sua namorada bonita E a sua esposa Que ainda é namorada bonita Está vendo? No mínimo Fica só com essa hiperemia mesmo Que com o tempo Ela vai passando Entendeu? Mas essa não vai criar Saindo Depois Nenhuma descamação Não Nenhuma descamação Essa daqui não A que faz é exatamente A química As que são com ácido Essa não faz A descamação Ela é bem Ela é mais superficial Por isso que a gente tem que fazer Uma série delas Entendeu? Tem muita gente que tem alergia Aos ácidos E aí é uma opção Entendeu? Para não ter que ficar Ou senão é incômodo Às vezes você está trabalhando Trabalha muito com o público Fica lá com as pelezinhas saindo Fica esteticamente Não é muito legal E aí é uma opção Para estar trabalhando também Então pronto É só ficar aí Esse foi o procedimento Que a Juliana Fernandes fez Com a Adriana Espero que você tenha gostado Voltamos já já Com um outro procedimento Para te demonstrar Então sai daí Hoje é uma maravilha A gente está vendo aqui Um verdadeiro Espar para as mulheres E agora Quem está Fazendo o procedimento Aqui com a gente É a Thelma Cortez Lá do Instituto Valéria Vaz E fala para a gente O que você vai fazer Hoje aqui com a Ana Paula Ana Paula é nosso modelo É o modelo Muito obrigada Pela disponibilidade Pela tua presença Bom O que a gente vai fazer Hoje aqui É uma limpeza De pele profunda Na verdade Vai ser uma simulação Porque a limpeza de pele Ela é um pouco demorada Então A limpeza de pele Ela serve para Descongestionar a pele Ela remove As células mortas Deixar a pele Mais viçosa Mais bonita E ela pode ser feita Começar desde a adolescência Porque na adolescência A gente já começa a perceber Tipo volta dos 12 É A partir dos 14 anos Mais ou menos É Que a gente começa Depende da puberdade Daquela Da criança Porque tem criança Que é com 10 Já começa Tem criança que é com 15 Já é até mais tarde É Depende Mas assim Geralmente aos 14 anos Eles já começam a fazer Porque tem alteração hormonal Aí já começa a aparecer A acne Começa a aparecer Os comedões Então Antes Antes de ter problemas sérios É Hoje o adolescente Ele já procura mais Antes eram os pais Que falavam Não, você precisa fazer Hoje o adolescente Ele já é mais preocupado E já ficou mais popular As pessoas já conhecem Quais são os caminhos Que se devem andar Para que não venha Ter uma situação na pele Tão Porque agride demais A pele Agride E geralmente Ficam relevos Sim Ficam sequelas Com o tempo Porque mexe E ferida E ela cicatriz Fica cicatriz Porque eles não sabem Como fazer Então ele vai lá No espelho de casa De qualquer jeito Com a mão suja Aí forma Inflama Inflama Aí fica Fica horrível Então a limpeza de pele Ela vem para isso E ela vem também Para qualquer procedimento Estético Facial O importante É fazer a limpeza De pele antes Limpar ela profundamente Para poder fazer O peeling Fazer Outros tratamentos Perfeito Vamos lá Vamos lá Eu estou curiosa Aqui Para saber como é O que acontece Estou vendo que você Trouxe um aparelho Isso Esse aparelho facial Aqui Ele tem várias funções Ele pode fazer O tratamento de acne De flacidez De marcas de expressão Ruguinhas Então ele tem várias funções No caso aqui Para mancha também? Não Esse não Para mancha não No caso da Ana Paula Ela tem já Uma pele madura E ela tem marcas De expressão Então o que a gente Pode fazer? Nossa, mas a questão Dela ser morena Ela tem uma pele Muito bonita Tem a pele bonita Tem Mas é preciso cuidar Mesmo assim A gente vê que existe Existem os poros Um pouquinho aberto Sim Ela tem a pele oleosa E ela tem também Umas marquinhas Já aqui Assim Então já Para prevenir E ela disse que já faz Gente Ela já faz os procedimentos Já se cuida Por isso está tão bonita Ai Jesus Tá Vamos lá Vamos continuar Então a limpeza de pele Ela começa Com a higienização Primeiro Não sei se vai dar tempo De fazer aqui Porque ele é um pouquinho Demorado Mas é assim A gente tem sete minutinhos Para a gente poder fazer O procedimento É? É Então começa com o sabonete Tá Então vamos supor Que ela já está com a pele Com a pele higienizada É o sabonete A esfoliação Que é muito importante Fazer a esfoliação Que esfolia A esfoliação é diária? Não É uma vez na semana? Uma vez por semana Ou a cada 15 dias Não pode fazer diariamente Porque senão agride muito Agride muito a pele Mas é importante fazer Porque a esfoliação Ela vai retirar As células mortas E vai preparar a pele Para os próximos procedimentos Tá Perfeito Vamos ver então E aí Aí depois A gente passa o tônico Para equilibrar Porque como agrediu Um pouco a pele Aí vem o tônico Aí no caso da Ana Paula Como a pele dela é oleosa A gente pode usar Esse equipamento aqui Que ele é o desencruste É o eletrodo desencruste Eletrodo Dá choque? Não Se for bem usado Não dá choque Mas aí a gente envolve Um algodão aqui nele E ele vai fazer exatamente O que é na pele dela? Vai aquecer? Ele vai tirar A gordura que tem na pele Então a gente envolve Um algodão nele aqui E vai passando Ele tem que ser embebido Numa solução Para desencruste mesmo Vamos fazendo E vamos passar no Deixa eu achar O algodão A pele Esse procedimento que você fez Você fez mais algum? Eu faço um pouco também De lifting para levantar É tipo uma massagem O lifting? É, eles vão São choquinhos Choquinhos Aí ajuda A deixar a pele Menos flácida Existem muitos procedimentos É por isso que a gente está trazendo aqui Para que as pessoas possam ver E escolher Qual que ela precisa De acordo com a sua necessidade Isso E não é porque ela tem a pele negra Que ela não possa fazer Pessoas que tem pele negra Devem fazer Tem que cuidar também Não mancha Porque na verdade Como ele não é clareador A limpeza de pele não é clareador Então ela pode fazer tranquilamente Hoje a gente está falando Sobre tipos de limpeza de pele E a gente já fez um procedimento Com a Juliana Fernandes E agora com a Thelma Cortez Aí aqui então A gente vai passando E vai tirando Essa gordurinha que fica Aqui na pele Faz com a mão bem leve Não precisa forçar E se for preciso Se a pele da pessoa Estiver muito oleosa A gente pode ir trocando Às vezes fica até Mesmo com a pele limpa Sai algumas marcas Sai Sai Maquiagem Vai sair no restinho De maquiagem Que às vezes ainda fica Então Aí a gente tira Essa gordurinha Esse sebinho Que fica na pele E hoje a gente lida Com uma realidade Da cidade grande Que é a poluição Do ar Aquela agride também Muito Agride muito a pele E aí depois que fez Essa limpeza aqui O desencruste A gente vai partir Para a emoliência Porque para fazer a extração A pele precisa estar Umedecida Ela precisa estar Hidratada Então a gente Passa o emoliente Pode ser um creminho Emoliente Ou um líquido Também Coloca a máscara E a gente usa O vapor de ozônio Que é um outro equipamento O vapor de ozônio Ele vai Umedecer a pele E vai abrir Os poros Ali Os óxidos Para poder fazer a extração O vapor Ele vem com calor Isso Ele precisa ter o calor E é essa questão Do aquecimento Que gera Essa dilatação Dos poros Isso Exatamente Ele precisa ter o calor Senão não resolve E aí ele fica Durante uns 10 minutos Aquela história Que antigamente As mães pegavam Aquela bacia Aí colocavam a cara Assim com um pano Ficava lá Aí depois Vinha e fazia aquela limpeza Fazia a extração Que era uma coisa bem caseira Mas que funciona Na clínica De uma forma diferente Isso E aí a gente vem com um vaporzinho Mas é praticamente o mesmo processo E o vapor Como ele vem com Com o jatinho Direto no rosto Então ele dá essa Hidratação na pele Porque a pele precisa de água também Porque no momento da extração Se a pele estiver muito seca A gente não consegue fazer O movimento da extração Então ele ficou Ela ficou com vapor Aí vem o momento da extração Onde nós vamos tirar os comedões Ela não tem acne A pele dela só é uma pele Que você falou que é oleosa Por causa da oleosidade natural mesmo Natural Ela tem um pouquinho de cravo Mas é pouca coisa Pouquinho Aí se for necessário Você ia agir na questão dos cravos Isso Na questão dos cravos São aqueles pontinhos pretinhos Isso Tem os pontinhos pretos E os branquinhos também Aí depende de como que está A pele da pessoa Mas aí depois Essa espinha que a gente chama Quando ela está muito inflamada Da acne Quando você tira Faz a extração Como é o procedimento Depois para ele Desinflamar? Qual é o procedimento? Na verdade a acne Ela não pode ser Aquela inflamada? Não pode ser extraída Ali na hora da limpeza de pele Não Então não tira em casa Se não pode ir na clínica Imagina em casa Não pode É Não é A gente tem outros tratamentos Que aí você pode passar Um gel secativo Tem um aparelho aqui também Que é o Mas é tentador aquilo, né? Gente, parece que está pedindo A gente olha no espelho, né? Fala assim Ai meu Deus Eu preciso tirar A melhor coisa É pegar uma pinça O dedo é a pinça Não pinça, pelo amor de Deus Não Porque pode marcar a pele, né? Se com o dedo Com a unha Já é perigoso Imagina com a pinça Então o certo É você não mexer Naquilo que está inflamado E passar um secativo Não Não pode mexer Isso, exatamente Passa máscara secativa Um gelzinho secativo E aí depois Que foi feita Aí tem uma E se houver algum tipo de agressão Às vezes a pessoa Passando a mão mesmo Ela pode gerar uma ferida Naquela região Você indica que faça o quê? Aí que vem o próximo passo Que é esse aparelho aqui Esse eletrodo Que é o de alta frequência Ele Como ele é Bactericida Fungicida Então vai matar Toda aquela inflamação Isso, exatamente E ele E gera a inflamação Oi Que aí a gente passa No rosto da pessoa A gente vai fazer aqui Ele vai Tá vendo? A gente no caso Do primeiro procedimento A gente via algum tipo de Uma sucrição Esse não Ele já é bem É A gente nem percebe tanto Que tá fazendo Não, ele faz um barulhinho Tem aí? Tem Ele aquece ou ele Não Não, a pessoa não sente A gente viu, né Que tem aqueles Que é com micro agulhamento Que ele realmente A pessoa sente até Um pouquinho de dor Chega até a lagrimar Num procedimento Esse já é bem suave É bem suave Mais uma vez no mês Esse você indica Quantas vezes? A limpeza de pele Ela pode ser feita Se a pele for oleosa Ela pode ser feita Uma vez por mês Uma vez no mês Né? Um mês É, isso Se a pele for normal A seca Cada três meses Três meses Depende da necessidade São procedimentos Que pesam demais No bolso Ou não? São procedimentos Leves Ai, tem curiosidade Né? Ai, mas como é que Tem recurso Pra isso? Ah, o valor Da limpeza de pele Ele varia Entre 80 100 reais Depende muito Da localização Né? Da onde a clínica Tá localizada Existe pacotes Alguma coisa Que faça com que Esse custo Diminua Que eu já ouvi falar De promoções Que fala assim Ó Faça Uma é tanto Né? Três procedimentos É um outro valor Também procurar Esses descontos Vale a pena É, ou assim A limpeza de pele Como ela é uma vez por mês Ou ela, né? Ela é a cada três meses O que a profissional pode fazer Ela é associar A limpeza de pele Com outro tratamento Então uma vez no mês Ela faz a limpeza de pele E nos outros dias Ela pode fazer um Pra rejuvenescimento Pra clareador Pra clareador Aí depende do Do caso da pessoa Então pronto Esse equipamento Ele Você vai passar Ele sobre Você passaria Ele toda a pele Isso A gente vai passando Aqui Nesses movimentos Circulares Movimentos, isso Legal Então tá aí Mais um procedimento Pra você que tá em casa Conhecer E daqui a pouquinho A gente volta Obrigada Muito obrigada Thelma E obrigada Também Ana Paula Daqui a pouquinho A gente volta Com mais espaço A nossa família Voltamos pro nosso último bloco Passou muito rápido E hoje foi um dia especial De tratamento Pra mostrar pra você Que você merece cuidado Você merece se cuidar Às vezes não é um procedimento estético Numa clínica Mas você também pode Como as nossas especialistas falaram Comprar um produto bacana Que a gente vê no mercado De diversos preços Produtos Não significa que o produto É um pouquinho mais em conta Que ele não é bom Então procura Pesquisa Encontra ali produtos legais Que combina com a sua pele Vá na dermatologista E trata em casa também Com muito cuidado Se você não tiver condições Fala pro maridão Compartilha essa necessidade Às vezes dá pra dar uma apertadinha aqui Aí ali E aí você vai Uma especialista Que vai te dar também Uns conselhos Muito bons A gente fez aqui O último procedimento Com a Thelma Cortese Ela falou Que depois daquele procedimento Com aquele aparelho Passaria pra qual processo Pra finalizar E aí depois Do alta frequência A gente pode associar também Com um procedimento Para a marca de expressão Para as ruguinhas dela E usar uma máscara A máscara é muito importante Ou uma máscara calmante Porque como é feita a extração Precisa acalmar um pouco a pele Dar uma esfriada na pele E depois o protetor solar O protetor solar é muito importante Como ela mesma já tinha dito Não importa se o tempo está nublado Ou se mesmo a gente está aqui Num estúdio fechado Essas luzes Elas prejudicam a nossa pele também Então é muito importante usar o protetor solar E no caso da Ana Paula Com a pele negra Ela também precisa passar O protetor solar sempre Perfeito Juliana, você já fez algum procedimento? Eu estava falando da idade dela Gente, é 21? 21 anos Porque eu sou nova E ainda não fiz Mas vou fazer em breve Mas teve problema com acne? Olha, acho que mais no momento da puberdade Quando está na adolescência No desenvolvimento Mas até que eu tenho uma pele Mais boa Sem muita água Passa o hidratante? Tem se preocupado com isso? Fala a verdade, Juliana Eu tenho a pele um pouco ressecada Na época de frio Eu acho que é comum Ou não sei se algumas peles são mistas Ou secas Fica um pouco mais ressecada É, fica ressecada Escamando em algumas áreas Aí eu sempre procuro passar protetor Que também hidrata, né? Agora tu tem esses negócios De tônico, hidratante, máscara Olha, não Não tem Só lavo com sabonete mesmo Antes de dormir Eu estou querendo me consolar Eu estou querendo me consolar Você passa o protetor solar mesmo Mas vamos fazer então Aqui um acordo Um trato Vamos comprar os nossos produtos, né? Vamos cuidar da pele Vamos sair daqui inspiradas E a gente inspira também Todo mundo está em casa, né? Verdade Vamos dizer então Quais são os produtos legais Bacana para ter? Um gel de limpeza Gel de limpeza Para rosto De acordo com o tipo de pele O secativo Para quem tem caque Tem, tem vários secativos Hidratante Protetor solar O tratamento noturno Loção tônica Loção tônica Para devolver o pH da pele Sabonete Nunca o do banheiro Não Tem que ser um sabonete Também, né? Aquele sabonete para rosto Máscara, vocês indicam? Sim, máscara aí vai depender muito Da pele da pessoa, né? Da necessidade até a pele Da necessidade dela Tem pele que vai estar precisando Da hidratação Mesmo sendo jovem Se você começar essa disciplina Desde agora Quando você chegar na nossa cidade Ela vai estar com a cutis linda As pessoas que tem pele Como a gente, né? Branquinha Tem que ter muito cuidado Sofre mais A questão das linhas de expressão A agressão do sol Fica muito mais Mais evidente É uma coisa que eu acho interessante Falar para as mamães, né? Que estão grávidas As gestantes Porque tem aquela parte do melasma, né? Tem Da questão do sol Que na época da gestação É, no fundo o melasma Ele vem até por conta Da parte hormonal Que é gerado na hora Naquela época E é um dos mais complicados hoje Porque ainda não se tem cura, né? E depois para tratar É bom prevenir, né? Fica mais barato prevenir Do que depois Do que tratar Do que tratar Como eu vejo mulheres com manchas assim Aqui Porque aqui ela pegou um sol Descamou e ficou a mancha Então eu acho que é muito legal Falar isso para as mamães, né? Tem muito cuidado Não pode mexer com limão O que que não pode tacar na cara? O limão é intensa Verdade? Porque tem muita gente Colocando muita coisa Tem muita coisa na internet Que assusta Realmente Mel pode? Açúcar pode? Pode Fazer uma esfoliação, né? Pode, é Um melzinho com açúcar Para esfoliação Mas como a gente falou assim Essas receitas caseiras, né? Que me dá medo às vezes É, tem que tomar cuidado O certo é procurar Um profissional, né? Que ela vai te indicar direitinho O que que você pode fazer O que que é melhor para você, né? Porque às vezes está na internet Ele está jogado para todo mundo Mas talvez não seja bom para você Não é indicado para você às vezes E a esfoliação mesmo Por mais que seja caseira Você pode até estar estimulando O excesso de glândula sebácea E ficar com mais oleosidade ainda Tem um que a gente ouve falar muito É aquele Bepantol É bacana? Funciona? Olha, bastante gente usa, né? Para algumas pessoas funcionam Muita gente usa também Labial, ótimo E para a espinha? Passa de dente, serve? Não Que queima Queima Por causa daquela mental É, queima, queima Queima mesmo Vamos usar cada coisa para o seu Passa de dente Não estou falando de mistura Não, o povo usa Usa As secativas hoje Elas são as ideais Para você colocar ali Na espinhazinha Aquela que você está louca Para experimentar Para espremer Mas você vai Não coloca até Passa de dente é para o dente É É para o rosto Mas é no dente Que tem que usar Não pode usar Não pode usar no rosto, não Tem mais alguma coisa Que vocês queiram dizer? Alguma dica bacana Para quem está em casa? Olha, a dica que a gente Sempre dá para as pessoas Porque geralmente Elas chegam no espaço, né? Ela já está com um problema Meio que agravado Então, o legal é prevenir Sempre prevenir Já começar desde cedo Já se cuidar Cuidar da pele Cuidar do corpo E tem a questão da alimentação Que contribui muito Alimentação Beber bastante água Isso Eu já ouvi falar Que muitos alimentos Contribuem, né? Como a cenoura, né? Aquela vitamina E Que é da cor Vitamina C Vitamina C Principalmente para a questão Das linhas, né? Tem produtos bons no mercado Com vitamina C Justamente para essas regiões Para as regiões E para as manchas também, né? A vitamina C É muito bom para melasma E outra coisa, gente Tem que ser feliz Muito Porque o coração alegre Aformoseia o rosto Com certeza Faz você se sentir bem E a gente sabe Os anos vão passar As rugas vão chegar Vão Vai mudar A sua pele vai mudar Você pode sofrer Alguma situação agressiva No rosto Mas coloca todas as tuas Ansiedades Preocupações do Senhor Porque Ele Que dá essa alegria Né? No nosso coração Essa paz E tudo vai bem Sobretudo Se olha no espelho Se ame do jeito Que você é Você não é igual Vizinha Nem igual a ciclana Você é você E Deus te fez Para você Ser muito amado Agradeço o nosso recado Do Espaço Feminino Se ame Se cuide E se possível Vá nas clínicas Que a gente recomenda Aqui no Rio de Janeiro Informações todas Para você Já passaram Continue nos acompanhando Aqui na Boas Novas Do Espaço Feminino E vamos de boa música Para encerrar esse momento Obrigada meninas Pela participação E um grande beijo Para você Obrigada Juliana Vamos A música Comigo Estás Eu canto pra sempre Adeus a minha vida Minha vida Com uma oferta entregarei Todos os povos e raças Se reúnem pra adorar Aquele que está vivo entre nós Tu és santo Incomparável és Em todo tempo Estás perto de nós Tu és santo Incomparável és Em todo tempo Estás perto de nós Jesus Jesus Nasci pra te adorar Tua graça me alcançou Teu amor nunca falhará Quando o dia está nascer Mas certeza vem me acolher E sempre comigo estáis Eu não sou só Comigo estáis Teu amor nunca falhará Eu não sou só Eu não sou só Comigo estáis Deus Teu amor nunca falhará Nasci pra te adorar Tua graça me alcançou Tua graça me alcançou Tua graça me alcançou Teu amor nunca falhará Quando o dia está nascer Quando o dia está nascer A certeza vem me acolher Que sempre comigo estáis Adiós Amém Amém